vou mostrar pra vocês aqui a situação que as vacas chegam lá no galpão de ordem aqui pode ver que elas vêm com as patinhas limpinhas da pastagem embora que elas estão no resto de pastagem de inverno então ainda vão ter bastante contato com o barro mas ainda vai vir limpinho limpinho assim pra não sujar muito lá na ordem mas vocês vão ver lá depois quando elas chegarem lá na hora da ordem uma olhada aqui na área de acesso das vacas chega aqui, você tem que descer aqui lá dos piquetes olha o lameiro que tem olha aí ai, vão me sujar tudo os pés não tem o que fazer, vocês podem ver aqui que antes do acesso pras vacas esse portão aqui aqui assim aí já abri a cerca aqui elas vêm por ali, porque ali eu já estava tolando até nubre então está bem complicado aqui mas faz parte, pelo menos ainda estão tirando o leite não conseguimos vender o leite, entregar o leite e a sorte que na época eu fiz esse corredor aqui traz vacas pelo menos aqui, na morrinha acima aqui e não ter dificuldade de subir aí lá já está melhor para elas mas olha dá lama aí eu tinha um projetinho de fazer um pé de lúvio aqui aqui do lado aqui eu faria um pé de lúvio para dias de chuva então as vacas desviavam ali passavam aqui no pé de lúvio e entravam só que eu estou querendo mexer aqui né estou querendo dar uma abaixada nesse pedaço ali construir um galpão de descanso para as vacas em dia de chuva, em dia de sol quente para elas poderem ir debaixo então eu ia fazer a partir daquilo lá destruir isso aqui tudo essa parte aqui onde estão as bezerras aqui e fazer aqui então eu não estava querendo investir já aqui nesse pé de lúvio mas olha, continuar assim essa nojeira isso aí não, acho que vou ter que fazer é muito barro que vem para o galpão de ordem aí olha aqui como chega na sala de ordem tudo sujo, encosta o cano da ordemadeira aqui né encosta a mangueira aqui na pata e acaba sujando todo o equipamento compromete um pouco a higiene né e é chato de mexer né, fica tudo sujo mas eu sempre pego aqui e lavo antes também pelo menos essa pata do lado de cá onde encosta na peteira eu acabo lavando lavando bem né só que dá sujeirada né gente olha a sujeirada que dá vou ter que fazer alguma coisa se continuar essa chuvarada aí não vou aguentar ficar esse tempo todo aí nesse barreiro não pelo menos o peito delas né os tetos vem limpinho ainda se elas não deitam no barro, se elas estão nas pastagens agora deixou elas no lugar onde não tem pasto deixou elas à vontade sem botar no piquete elas deitam no barro aí vira bagunça aí não fica nada bom mas é isso aí vamos nessa mas é isso aí mas é isso aí Obrigado.